Eu podia ter tido outra realidade, mas a verdade é que eu fosse quem eu sou Se eu tivesse deixado eu não sou um planeta, teria estado Mas hoje eu agradeço por tudo, eu sei que já não vai mudar, a vida não vai mudar Eu podia ter tido outra realidade, é esse cheirinho no ar meu irmão Pessoal venham lá para quem faz um clipa, chegam lá aqui todos, o que me fez crescer e me trouxe até aqui Eu podia ter causado, eu não posso ter caído, mas hoje em dia eu tô high, só temo que o avião cai Olha só pra mim, olha só pra mim, olha só pra mim Eu podia ter lembrado, pensei que não acreditavas, mas hoje graças aos meus cotas, defeto ou falhas e óbvio Eu podia ter tido outra realidade, mas a verdade é que eu fosse quem eu sou Olha só pra mim, olha só pra mim, olha só pra mim Se eu tivesse deixado eu não sou um planeta, seria tarde, mas hoje eu agradeço por tudo, eu sei que já não vai mudar Life não vai mudar Eu podia ter tido outra realidade, mas hoje em dia eu tô ligado, mas hoje em dia eu tô ligado Life não vai mudar